Oi pessoal, eu tô aqui que eu quero, eu tô começando a desenvolver o Junkie Primavera e eu ganhei essas três sacolas, ó, que a Fernanda comprou comida e aí eu quero aproveitar e eu tô aqui idealizando, eu já tirei o fundo, ó, da sacola, tá aberta, ó, e aí eu dobrei assim, ó, eu medi que desse a mesma largura aqui, bem próximo, né, que ficasse bem próximo, e aí eu vou cortar aqui ao meio, aqui, e vou abrir, um lado eu vou abrir, vou tirar isso aqui também, né, e só aqui eu já vou ter 12, ó, duas, quatro, seis, oito, 12 páginas. O único porém é que a gente vai ficando com as mãos avermelhadas, então, terei cores nas mãos na primavera, ó, depois que eu cortar isso aqui tudo, ele vai se ajeitar mais, e, então, tô já começando, quero aproveitar, porque é uma folha bem grossa, vai dar um colorido, né, imagina fazer uma página aqui, vai ficar muito lindo. Então, vamos lá, eu vou cortar e depois eu te mostro. Ó, separei uma parte, que já fica assim, e aqui fica assim, tá? Ó, tá dobrado, aí eu abri um lado só, e o outro já tinha aberto, que tava colado naquele. Então, aqui eu já montei, já fica montado. Então, aqui eu vou tirar o outro já tinha aberto, e aí eu vou tirar o outro já tinha aberto, e aí eu vou tirar o outro já tinha aberto, e aí eu vou tirar o outro já tinha aberto, e aí eu vou tirar o outro já tinha aberto. Vamos lá. 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 da, deixa eu abrir aqui, ó, ele tá todo, ele é todo, tá todo montado ainda, é do fundo da sacola, tá vendo? Que é o fundo da sacola, sacola vinha montada assim. Então, eu também quero aproveitar, eu não é, não quer dizer que vai ficar nessa ordem, tá? E aí, pros outros, eu também peguei um pedacinho desse, ó. Então, numa dessas, uma dessas cores, eu quero botar essa aqui na frente. E aí, tem mais essa, a folha de aqui. Então, tudo isso leva tempo, né, pra essas escolhas. Então, é isso que eu estou fazendo. Aqui, vamos botar duas, uma qualquer. E ainda tem as folhas que eu quero, folhas pautadas, que eu vou botar. Aí, depois, esses vídeos, provavelmente, terão que ser divididos, né? Ó. E a última aqui, que é o finalzinho. Ó. Ó. Já tá o calhamaço. Ó, já tá tomando forma. Então... E aí, eu tenho folhas em brancas assim, ó. De um lado é branca, e do outro lado tem escrita, né? É do curso que eu fiz, e que eu não vou usar mais. Então, eu também vou pôr algumas dessas. Essas, mas eu quero... Essas aqui, provavelmente, eu vou tingir com café, pra poder dar um tonzinho. Então, por enquanto, é isso.